3 Então lá vão 5 Em todos estes anos nessa indústria vital Esta é a primeira vez que isso me acontece Vivendo no mundo sem graça Na beira da praça fazendo fumaça Volto com raça, vindo povo em massa Vindo desgraça, jogar duas traças Na parte do bar, tomando cachaça Na minha mente, jaz uma liga Não sigo em víquio, não paro, prossigo Com os amigos, só delírio O mato que uso que me traz alívio Livro é arbítrio, me habito em Budazard Fazendo minha parte, versadores Alarde da sua cidade, na humildade Que se foda os covardes, não tô aqui Pra agradar ninguém, o que convençam Mas também, pela rua todo dia Escura, fria, vaga e vazia Nem a lua se via, mas de olho bem Aberto, esperto, com tudo ao meu redor Pra que na calada da noite Não aconteça o do pior Pra que na calada da noite Não aconteça o do pior Se liga, Jão Ninguém quer ouvir história triste O meu meme estando ausente Haverá sempre quem critica a minha mente Abordo as nores de um delinquente Se eu não correr, me torno indigente Só quem é gente da gente tem de maloqueiro É quem mora na maloca Fácil falar, difícil, você faz um favor Fecha as portas Quem não soma ralo Enquanto mais o tempo passa Observo a desgraça da minha raça Se matar por dinheiro Regue ilusão É tanta covardia que apertou meu coração A maioria emocionado não busca evolução Dei dos 14 anos, corro atrás do pão De cada dia não cresci na mordomia A luz que me guia acende todo dia na periferia O sofrimento permite entender a felicidade Tanto quanto a angústia traz paz Todas circunstâncias Mesmo as mais difíceis são perfeitas lições Aprendizado de vida Ideais Tais as quais única coisa inocente É o amor, o sentimento Que me faz correr atrás E cada vez mais Que se persiste Toda dificuldade imprudente Consequência da vitória Sobre todos os ideais Não quero perder o foco na batalha Nossa herança é além De quem passou a visão E não enxergou nada Pois eu luto por quem Lutou por mim também Mais além dessa visão Tá quem não se tornou refém É mais difícil Com a perca do pai do início Pela lei natural dessa vida Ou até mesmo pelo vício Torna propício A visão dessa parada Fazer pra ganhar dinheiro Ou passar mensagem pra quebrada Inteligente É minha força de vontade Não me deixa ser covarde Encaro minha rotina Sem maldade Nesse extremo De ego, solidão e vaidade O clima é de ganância Sem passar necessidade Por cair tantas vezes Já levantei Preparado nunca Mas pronto pra outras vezes Não sei Sinceridade talvez Nessa ilusão de mistérios Critérios Depõem o meu céu nesse inferno Insanidade espreita Pronto pra tomar lugar Mas com foco na minha missão A caneta viraca E muitos vão me julgar Consumo, humanidade falha E agora só quero glória Pro filho da empregada No pensamento Minhas letras se vão com o vento Em meio a tanto veneno Eu vago pelo elenco E a cada verso que traço Minha mente entra empolada Os desvios dos estilhaços Desses olhares marcar Dando um e-mail ao cimento Não existe remorso É sentimento que cês querem Toma o meu cru ódio Que eu tô cansado De tanta corrupção Que gera humilhação De morte pelo cifrão Pra cara de bordo Levado, esculacho, tomado Tá tudo foi dado Gerão negro e revoltado De raiva e de dor Igreja é minha mente O rap é meu salvador Eu insisto Persisto, dou o risco E não desisto Faço do sentimento Compromisso E não ofício Ou vício Insisto Persisto, dou o risco E não desisto Faço do sentimento Compromisso E não ofício Ou vício Insisto Persisto, dou o risco E não desisto